E aí, seja muito bem-vindo ao quinto episódio da série Ubuntu vs. Flutter. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Anderson Rincon e te convido a ficar por dentro de toda a série. Então já esmaga o dedo aí no card que vai aparecer em cima, veja o primeiro vídeo da série e vem seguindo a sequência até aqui. Assim você fica familiarizado com todos os termos e ideias nessa narrativa exclusiva aqui do canal. Beleza, beleza? Então vamos lá. No episódio passado, intitulado de Google e Canônico Vão Mudar o Desktop para Sempre, apresentei informações sobre a parceria entre as empresas e apontei diversos indícios sobre essa frase um tanto quanto sensacionalista. Mas, contudo, entretanto, afinal de contas, vamos lá. E agora, nesse episódio, mostrarei outros fatos que sustentam tais conjunturas expostas, além de expandir a visão sobre um cenário talvez não tão distante com a hipótese dos apps apátrida. Da mesma forma que os enérgicos apátridas da série Falcão e o Soldado Invernal, uma forte tendência vem surgindo para tornar aplicativos em entidades sem fronteiras, presentes em qualquer lugar, acessível a qualquer pessoa. Parece doideira. Bom, vem comigo já vou tecendo esta narrativa. Mas antes, vou soltar aqui daquele meu agradecimento, humor, a todos vocês que já me seguem e estão firmes aqui nos vídeos. Muitíssimo obrigado, de verdade. Sério, vocês são um baita impulsionador para avançar com esses conteúdos fantásticos. Valeu demais. Assim sendo, pergunto a você, caro usuário de aplicativos e softwares em geral, seja no mobile ou no desktop. O que é o mais importante para você? O Android ou a loja de aplicativos lá na Play Store? O iOS ou a loja Apple? O sistema operacional que está no seu computador? A sua funcionalidade, a experiência, a confiança e a diversidade de aplicativos existentes na loja dele? Ou o que? Vai pensando que eu já volto nisso daí, beleza? Com a digitalização do mundo, a universalidade do desenvolvimento de novas soluções para atender às zilhões de necessidades que possuímos atualmente, vem aumentando exponencialmente. Isto não é segredo. Na classificação das gerações desde 1997, a geração Z já era reconhecida como os nativos digitais. E após 2010, a recém-chegada geração alfa são, além de digitais, exponencialmente mobile. E com isso, nas diversas áreas e disciplinas profissionais, há uma convergência na criação de novas experiências, demandando o aumento do consumo e resposta na conformação deste mercado, que é do presente e do futuro. Em que o padrão não é só volátil e nem ágil é estar, além do ansioso e do frágil, é ser acessível de qualquer forma, em qualquer lugar, a qualquer momento. Do mesmo modo, os sistemas operacionais de computadores, bem como os softwares aplicativos, estão evoluindo e se desgarrando cada vez mais do conceito inerte de barreiras entre seus dispositivos. Quer ver? O caso do Flutter, por exemplo, que possui crescente adesão e aderência pelos desenvolvedores de softwares, e principalmente também pelas empresas, criado e engenhado para atender os requisitos inerentes às exigências dos usuários do agora, o Flutter consegue, numa só tacada, reduzir diversos pontos de escopo de projetos de novos aplicativos, maximizando alcance a diversas plataformas chegando ainda mais rapidamente aos usuários. Tudo isso mostrado nos vídeos passados dessa série. Ponto fortíssimo dessa tecnologia é justamente atender essa escalabilidade com ganhos reais para quem faz e para quem consome. Afinal, quem aguenta esperar ciclos longos para ter atualizações que chegam com novas funções, melhorias nas interfaces e tudo mais? Bom, tem ou não tem sintonia com essa geração nativa digital? Mudando para uma camada mais embaixo, chegando mais próximo do hardware dos dispositivos que usamos, vamos pegar os casos dos sistemas operacionais. Aqui, a mesma abstração de barreiras comentadas sobre o Flutter já existe e vem se tornando cada vez mais palpável pelo usuário final. Mesmo que sem perceber, afinal, a ideia é essa, né? O usuário usa programa e não o sistema operacional. Veja bem, os sistemas operacionais estão se transformando em serviços nativos na web, que usam estruturas complexas e híbridas de kernel e tecnologias onde o que importa é eles atuarem como mecanismos eficientes para que as aplicações rodem com performance, segurança e em qualquer lugar. É a mesma ideia com os vários tipos de serviços de streaming de jogos que estão nascendo a cada dia e ganhando adeptos. Você paga uma mensalidade e pode jogar os títulos de jogos preferidos, seja pela TV, ou pelo celular, ou pelo computador desktop, ou pelo tablet, e por aí vai. Você não compra o console, você usa o videogame virtualmente em nuvem. As grandes empresas de clouds, referenciadas nos episódios anteriores, já estão há alguns anos disponibilizando o uso de computadores completo, via nuvem. E não estou falando aí do modo linha de comandos e tal. O Amazon Workspace é um desses serviços no estilo DAS, ou seja, desktop como um serviço. Você vai lá no gerenciador, especifica o poder do hardware, a quantidade que você vai utilizar, e aí você coloca ele para executar, para rodar. Paga-se na utilização e ele fica lá disponível para você usar via internet através do navegador em seu tablet, por exemplo. Mas é claro que o mais normal é acessar através de um notebook ou um PC mais básico, de menor custo. Em escala, isso é top de linha, basicamente para as empresas. No entanto, para vermos esse modelo de acessibilidade integrada a nível de usuário final, doméstico, onde as soluções convergem entre os vários dispositivos em casa, recordamos os lançamentos mais recentes da Apple, que de meados para o final de 2020, lançou a sua nova linha de computadores baseado em arquitetura ARM. Diferente do padrão da sua linha anterior, que contava com processadores x86 da Intel, que está hashtag chateada até hoje. Bom, nesse movimento, a jogada da Apple foi simplificar ao máximo sua diversidade de hardware, bem como a convergência de seus sistemas operacionais, que começam a conversar na mesma língua em todos os dispositivos. Ou seja, independentemente se você está usando por baixo do capô ali o sistema MacOS, ou o iOS, ou o WatchOS, representado seja pelo MacBook Air, um iPad, um Mac Mini, um MacBook Pro, ou o recém relançado iMac, todos eles conseguem rodar, teoricamente, os mesmos apps. Evidentemente, resguardando aqui o desenvolvimento para tal coisa, onde as features e usabilidade são planejadas para conversarem entre cada dispositivo, mas mantendo uma coerência com o que é possível o hardware executar em sua especificação, na sua configuração. Na prática, os MacBooks e os iPads, hoje conseguem rodar praticamente tudo igual. Tal fato, deve à convergência dos processadores Apple Silicon e ao sistema Big Sur. Começa a editar o vídeo no iPad, depois você vai lá para o Mac Mini, daí você vai dar aquela renderizada lá no MacBook Pro, e em breve no iMac. Subindo um pouco mais de nível, mas ainda mantendo os pés nos sistemas operacionais e os joelhos nos softwares facilitadores desse movimento de universalização dos apps, apátridas, a Apple apresentou, no mesmo evento que noticiou a nova linha de produtos, a evolução de suas tecnologias de virtualização e interpretação para rodar sistemas operacionais convidados, funcionando no Mac lado a lado com Windows e Linux. Eita, é maravilhoso, né? Bom, nada de novo aqui. Mas a ideia é que você não precisa ligar um outro computador ou ter que deixar seu MacBook de lado para ter que recorrer a um outro notebook com Windows para usar tipo um Microsoft Teams, assistir uma reunião ou ficar conectado com um grupo na empresa. Então, sapeca lá e roda ele no MacBook, mesmo através do sistema convidado. Haja performance, hein? É claro. Mais uma vez, essa tecnologia de virtualização e interpretação de binários em compatibilidade existe há anos e não é exclusivo da Apple. Mas, aqui neste exemplo, trata-se do Rosetta 2, que é o modelo mais recente da Apple, todo otimizado para os tais chips M1. Ok? Bom, e o que a Apple deseja com isso? Fidelização do cliente, entregar na mão do cliente o que ela precisa na hora que ele precisa. Percebeu a universalidade do uso de apps? Não somente entre dispositivos próprios, como também entre sistemas e arquiteturas diferentes? Curiosidade? Talvez algumas pessoas não se lembrem disso, mas essa ideia já foi idealizada pela Microsoft há mais de uma década. Bom, pena que ela atrasou-se, mas vem fortemente implantando em seu próprio método, com suas ferramentas, para entrar nessa roda e atender essa necessidade do consumidor, principalmente a geração Z e Alpha. Pessoal, o negócio aqui é igual diamante. O carbono demora a virar pedra bruta, e depois que está na bancada, lapidar é um peteleco só. Fica firme e vem comigo. Seguindo o trem, não é de agora que falei do Windows rodando o Ubuntu Linux. E da mesma forma, já tem mais de ano que existe o esforço das equipes da Microsoft WSL e Canônico oferecer um Ubuntu Linux num formato que vai bem além de uma janela de terminal para desenvolvedores ou Sys Admins. Com isso, o WSL-G, lançado oficialmente em abril de 2021, permite executar e rodar aplicativos de Linux, carregando as janelas da parte gráfica e aparecer lado a lado com os outros aplicativos do Windows. Segundo a equipe de engenharia da Microsoft, as capacidades gráficas do WSL-G permitem o suporte e acesso gráfico ao nível de hardware 3D, seja usando tecnologias Shorg, ou até a mais recente e crescente adoção do Wayland, que existem e que exibem as janelas visuais em sistema Linux. De fato, isso está sendo aprimorado e a cada dia ficando mais suave para tudo funcionar de boas. No lado da Google também há a mesma movimentação e aqui há uma diversidade de cenários e tudo converge para uma trama muito sagaz, que ao meu ver pode ser o grande pulo do gato da empresa em se manter na hegemonia quando se pensar nos apps apátrida, sem fronteiras. Olha só, segue o raciocínio. O Android é, por número, o sistema mais usado. Também tem a loja com maior quantidade de apps, a Play Store. Possui, além dos celulares, o Chrome OS, que operacionaliza os Chromebooks que rodam as aplicações Google, bem como a Play Store e diversos apps. E assim como a Apple e Microsoft, consegue rodar paralelamente um sistema Linux convidado. E quando falamos em sistema Linux, por ser o mais utilizado, o Ubuntu será o padrão sobrepondo o atual Debian. E essa história já está com o dia marcado para virada. Afinal, a parceria com o Canonical é ampla. E assim o Chrome OS, rodando lado a lado com o Ubuntu, vai abrir mais facilmente a porta para rodar o universo Linux com maestria. Estou falando do projeto Borealis, que substitui o Costrine, que ficou estagnado na versão 69 do Chrome OS, que, sem sacanagem, agora as empresas Google, Canonical e Valve estão em vias de liberar a versão estável do Ubuntu, que além de orquestrador de snaps, torna acessível a plataforma de games Steam nos Chromebooks. E ainda conta com todas as integrações e desenvolvimentos que a Canonical tiver evoluído com o Flutter, e por consequência, todos os apps futuros que rodarem por essas vias. É mole. A Google está praticamente um gambito da rainha do xadrez. E tem mais. Ao mesmo tempo que tudo isso vem acontecendo, a Google paralelamente não coloca todos os seus ovos em um só cesto, e há anos vem desenvolvendo um sistema operacional próprio, o Fuxia. 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 Que, diferentemente do seu primo Android, não foi criado com base Linux, nem qualquer outra, segundo ela. Esse sistema vem envelopado de todas essas ideias de atuar com plenitude tanto em arquiteturas ARM, tipo celulares e o Apple Silicon M1, quanto com o x86-64, igual o Intel e AMD nos desktops. Assim, numa passada geral, sem muita tecnicidade, esse sistema da Google existe sobre o motor Zircon, o kernel dele. Trabalha tanto em ARM 64 quanto em x86. Roda o Fuxia Emulator, que é o FEMU, que é hora virtualizador, hora interpretador, baseado no Android Emulator, ou AMU, e com compatibilidade ao QEMU, que é um virtualizador bastante utilizado em servidores e desktops de arquitetura x86, dos sistemas Linux. Essa combinação e algumas coisas permitem ao Google Fuxia rodar tudo de Android e de PC, pelo menos na intenção. E para complementar mais o movimento na jogada do tabuleiro, o sistema gráfico do Fuxia usa vários renderizadores, mas na engenharia deles, todos convergem ao Flutter para trabalhar a interface do usuário. Ou seja, lembra daquela história do Google trazendo o Android para o kernel Mainline Linux, a parceria com a Canonical, e assim o Flutter ser uma potência também nos desktop Linux e tudo mais? Toda jogatina que parece bem premeditada é um caminho para ela atingir essa maturidade a ponto de virar a chave para sua nova plataforma, ainda mais universalizada e sem fronteiras. Todos os smartphones parceiros Google passam a usar o Fuxia. Assim como todos os Chromebooks, e também caso você desejar instalar no PC, e também rodar em nuvem, tipo o Unbox. Com isso, a Google não só entra na roda da universalidade das plataformas, como na verdade passa a liderar por quantidade de usuários, sendo a plataforma que terá maior número de apps cross-platform, rodando em seus dispositivos. E você pergunta, mas e o Android? Sim! Em um dado momento, ele vai ser encerrado. É business! Bom, o Windows 7 era tão legal, o XPzão, bom, dá a mesma coisa, você entendeu? Apesar de que somente no ano passado, 2020, que o Google abriu chamada pública para testar a versão em desenvolvimento do novo sistema. E então, deve demorar um tempinho ainda até chegar esse momento da virada. Prontos para mais um caso que ilustra a aposta do sistema se tornando produtos cada vez mais servidos em nuvem? Temos o caso do DailyOS, que é um híbrido entre o Fuxia e o sistema Linux. A ideia é trazer o melhor dos dois mundos, trabalhando de forma harmônica e sendo ainda mais universalizado que todos os demais. Projetado tanto para mobile quanto para desktop e também para web, ele também usa Flutter como compositor para a interface do usuário. E já está em testes no Pinefone, que é um smartphone open source da empresa Pine64. Nas palavras dos criadores do projeto, abre aspas, o DailyOS mantém as coisas leves, incluindo apenas os aplicativos de que você precisa e você pode adicionar todos os seus favoritos de outros sistemas operacionais usando o aplicativo em containers. DailyOS também fornece um mercado com curadoria para aplicativos Flutter, nativos de terceiros, para que você possa usar quase todos os aplicativos em um sistema, fecha aspas. Audacioso esse projeto, não é não? Bom, pensa só, criando um sistema em cima de um kernel de outro sistema que ainda nem foi oficialmente lançado e já linkando ele com o kernel Linux. É um bichão mesmo, hein? Pessoal, eu já apresentei muitos fatos, praticamente um canal de notícias, mas, claro, tudo trazido de forma simples e convergido de uma maneira para que tenhamos um macro entendimento onde a costura desses fatos é uma narrativa em visão de negócios. Então, eis que chega o momento em que precisamos condensar e elaborar um desfecho, certo? Para isso, retorno à primeira pergunta. O que é mais importante? O sistema operacional ou as lojas de aplicativos? Se é mobile ou desktop ou se o aplicativo da sua preferência roda em todos os lugares? Quem ficou hashtag chateado porque a nova rede social Clubhouse só tem em iPhone no iOS? Quem é da ala dos Androids aí e sentiu numa exclusão digital? Pois é, eu também queria trocar umas ideias com o Elon Musk, mas vida que segue, né? Então, é nesse momento que essa ideia de universalização de plataformas, a ideia dos apps apátridas, servem. Independentemente de onde você esteja e da plataforma que está usando, o ideal é você ter a opção de usar no seu app preferido sem ter que pular para um outro dispositivo. E isso já foi tão percebido que como apresentei, as empresas estão abrindo as suas portas para terem várias plataformas atuando simultaneamente. A fidelização será pela empresa ou marca que melhor conseguir administrar de forma simples e segura para o usuário esse rolê todo aí. Evidentemente que suas identidades corporativas se manterão, embora sofrerão evolução como a que estamos vendo na prática. E mais um ponto que apresenta isso sobre os sistemas operacionais que são as bases das plataformas num certo modo, temos que o Mac OS não se compra, sistema Linux em geral não se compra e sim o suporte dele e o Windows como usuário final não comercial você pode baixar e usar de graça sem problemas. Confirma que os sistemas são os meios viabilizadores e não o destaque de uso? No mercado desse presente e futuro as lojas de apps é que são os mecanismos de negócios. É o shopping, é onde toda a mágica financeira acontece de fato. Mencionei em episódio passado quem cria e desenvolve um app quer que seu público ou cliente rode ele aonde for, compre nele ou através dele na plataforma que ele estiver. E como o canal aqui tem informação top e eu trago isso digerido pra você, vamos ilustrar isso recorremos ao caso das fabricantes de smartphones que há mais de dois anos que estão tornando padrão as funções de modo desktop em seus dispositivos. E pra uma imersão completa nessa transformação a Samsung, líder de mercado em smartphones tinha anunciado no finalzinho de 2020 o conceito do Samsung Book Go um novo modelo na classe desktop mobile que nem é notebook e nem é celular é um híbrido e a referência mais forte atual é o já falado MacBook Air essa classe se deve por ele ter a estética física de um notebook mas seu interior e coração trabalha no mesmo viés de um smartphone e o Samsung Book Go é equipado com um processador de arquitetura RISC igual a linha do celular Galaxy que usam um Qualcomm Snapdragon e nesse exato momento dados liberados agora de 26 de abril de 2021 esse dispositivo virá com versão de entrada iniciando por volta de uns 350 dólares quase uns 2 mil reais para o consumidor nos dias atuais ele virá com o sistema Windows Windows ARM64 o mesmo que é utilizado nos notebooks Surface da própria Microsoft e com certeza deve haver um esquema de integração com celulares Galaxy e o modo Samsung Dex que é o modo desktop dos smartphones da Samsung vamos ver o que ela vai preparar enfim o que ela deseja o primeiro passo para a convergência multiplataforma de dispositivos o Samsung vende celulares notebooks Chromebooks da Google também eletroeletrônicos inteligentes que usam o sistema Linux como base além dos celulares e tal será que quando ela colocar tudo isso para conversar tendo os apps rodando na maioria dos seus dispositivos de forma fluida ela passa a ser a maior de todas a empresa já estão disputando um mercado para daqui 5 a 10 anos na prática esses orientais vão dar um trabalho leste versus oeste e a Huawei também está firme nessa disputa com Harmony Oz mas não vou falar por agora deixa ela despachar seus 300 milhões de smartphones com esse sistema no próximo semestre e a gente fala disso ufa agora para fechar a costura de tudo em Ubuntu versus Flutter pega o foco no Flutter além dele ser a nova preferência para os developers mobile desde 2020 há o futuro iminente da expansão dos desktops de mesa e dos desktops mobiles com arquitetura ARM além disso com o Android funcionando cada vez mais perto do kernel mainline rodar ele nativamente nessas máquinas não será tão custoso ainda os apps feitos em Flutter rodarão tanto no Android quanto no desktop Linux ARM e para esse cenário o Ubuntu já é o segundo desktop Linux mais usado junto ao Raspberry Pi por exemplo como também em servidores ARM onde ele já vem sendo usado muito e pensando por outro lado também na linha de PCS x86 já sabemos a história ok na interseção disso tudo se está rodando um Ubuntu então tem Snap e se tem Snap e Ubuntu retornamos a parceria Google e Canonical daí vem a máxima se uma dentre as maiores fontes de receita da Google é a Play Store e com isso ela pode ser usada para além do Android no próprio Ubuntu de uma forma confinada por consequência no Windows e também no Mac OS pega a visão estará assim a Google vivendo um sonho ou foi toda uma estratégia orquestrada que está em andamento lembra só que a migração de sistemas nativos para nuvens está cada vez maior diferentemente do uso de desktops mas incontestavelmente a malha de servidores em todo o mundo é prioritariamente comandada por sistema Linux e o Ubuntu é a maior fatia de mercado nessa indústria fez aí as contas de quanto vale ter essa acessibilidade sem fronteiras? bom uma imagem fala mais que mil palavras né veja esse diagrama assim como Kevin Feige criou o UCM o universo cinematográfico Marvel vamos aqui intitular o UEP o universo expandido Play Store que vai contar basicamente a história aqui da parceria Google e Canonical como palco para que isso funcione no lado Google a gente tem aí o mix de mercado área mobile contando com todos os smartphones que rodam o Android os tablets e os desks mobiles assim como o Chromebook ainda embarcados com a tecnologia de Flutter o Android e o Fuxia preparado aí já para o mercado futuro do outro lado nós temos a Canonical que tem alta adesão ao mercado de desktops e servers principalmente e aí a gente está falando dos PCs os personal computers os desktop de mesa dos laptops e das single board computers como o Raspberry Pi detalhe que o Google ele também possui um produto SBC mas ele está muito mais voltado para computação Edge para dispositivos para trabalhar a inteligência artificial e a Canonical comanda aí junto com o Ubuntu os vários serviços que vão tornar também possível nesse lado do mercado através dos desktop como serviço o Unbox já falado a tecnologia Snap além do kit Flutter SDK e indícios apontam para que a Canonical está trabalhando aí na formatação do Ubuntu Studio SDK que assim como existe o Android Studio SDK a Canonical pretende ter ali um estúdio completo criando todo um ecossistema para que o desenvolvedor tenha facilidade na instalação desse ecossistema poder criar os aplicativos para que eles deem saída seja para mobile ou seja aqui para desktop ou para ser utilizado no lado totalmente aplicativo nativo em nuvem com esses dois braços da parceria pegando o segmentos de mobile desktop e server ou seja praticamente tudo começa então ter o cenário prontinho para o que a gente falou da loja virar o verdadeiro protagonista tendo que o requisito é rodar em processadores ARM64 e x86-64 Intel AMD 64-bit e com a aproximação do kernel mais próximo do kernel da Linux Foundation com isso esse cenário pronto através da parceria você tem a possibilidade do universo expandido da Play Store dele funcionar como um aplicativo confinado em todos os lados aí do mercado mobile desktop e server e para não deixar por menos ainda há a possibilidade dele funcionar em cima da Apple nos dispositivos da Apple através do sistema Big Circle com o Rosetta 2 que vai chamar o Ubuntu como sistema convidado da mesma forma no Windows que através do WSLG vai chamar o Ubuntu como sistema convidado e aí o cenário está todo preparado para que a loja de aplicativos da Google rode nesses dispositivos sabe o que eu digo sobre isso? A Google e Canonic estão mudando os desktops para sempre visse? Bacana bacana chegamos ao ápice da série Ubuntu vs Flutter e por hora vamos encerrando pessoal desejo de coração que eu tenha conseguido transmitir minha empolgação sobre toda essa temática permeada pela análise de negócios sigo aí fortemente criando hipóteses com bases em fatos eu adoro isso é um baita exercício interdisciplinar e para não ficar de grátis peço a você aquela aquela força inscreve aí no canal e ativa o sininho para todas as notificações porque assim vou ter verdadeira noção se estão curtindo os conteúdos compartilha ao máximo e até breve e falou e falou